O que fazer com o picão e a tiririca que tomaram um terreno? O que fazer? É justamente esse diagnóstico. Então, se não tem plantas, a própria natureza vem trazendo condições de cobertura de solo. Porque onde nós estamos aqui, a maioria que creio que esteja no Brasil, é um ambiente tropical. E o ambiente tropical é muito quente. É muito quente. Então, o solo exposto, ele queima a vida. A vida ali exposta, o solo exposto ali, o sol bate com essa irradiação forte e mata toda a vida. Então, é um próprio mecanismo da natureza nascer capim, nascer mato. Por quê? Porque essa área precisa de cobertura. Precisa de cobertura. E essas plantas que crescem rápido, essas plantas vão auxiliar nessa proteção do solo. Então, não adianta você querer tacar um veneno lá para poder matar essas plantas e não substituir essas plantas. Não colocar outras plantas para que possam cumprir com essa função de cobrir o solo, de cobrir o terreno. Então, de nada adianta... Ah, no sol só dá braquiária, só dá braquiária. Eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Ah, mas aqui só dá braquiária. Só dá braquiária aqui. Ainda bem que dá braquiária, porque a braquiária está cuidando ali dessa terra. Se não nascesse braquiária, aí você está, então, num processo de desertificação da sua área. Se não tiver nem mato, Deus me livre, né? Porque o mato é o início do processo da floresta. Então, a gente está vendo aqui o sistema agroflorestal. O mato aqui que está aqui fora é a agrofloresta bebê. É o início da agrofloresta. É o início da floresta. É o mato. São as plantas que crescem rápido. E se eu não cuidar desse mato, eu não vou chegar lá na floresta. Não vou chegar na floresta e não vou produzir orgânicos que a gente fez mais na mesma área.